Música Final de ano é um período de comemoração. Natal, amigo secreto, festas do trabalho, enfim, tudo é motivo para a gente acabar gastando um pouquinho mais. É por isso que o IstorTV foi buscar dicas de como você planejar a sua vida financeira em 2013. O cidadão tem que se convencer que hoje ele tem um instrumento, mesmo que ele não tenha dinheiro, muito fácil de gastar. Então, só para te ter uma ideia, um número, nós temos já, ultrapassamos a barreira dos 700 milhões de cartões de plástico, que abrangem cartões de crédito, de débito e redes de lojas. 700 milhões para uma população como a do Brasil, que tem 200 milhões, 700 dividido por 200 dá 3 cartões de plástico e meio para cada cidadão. Isso é a média. Então, a gente sabe que ele tem várias opções. Muitas vezes o cidadão pode até ter mais, 4, 5, 6 formas de pagamento. Isso aí dificulta muito o controle, o monitoramento, o fato de se cuidar para não se endividar se ele não tem dinheiro. A dica é controlar os próximos passos que tu vai dar através de um planejamento. Como é que a gente faz? Colocar quais seriam as nossas compras futuras, os nossos sonhos futuros. Pode ser até um simples lápis, até uma coisa um pouquinho mais cara, como por exemplo um computador. Coloca no papel esse sonho. Bom, aí tu vai trabalhar o teu orçamento para aos poucos construir este sonho. Não importa se vai levar um dia até conseguir o dinheiro, ou 10 meses, ou um ano até, até mais. Essa é uma dica importante, quer dizer, negociar com a família, negociar com o companheiro, negociar com a parceira. Uma compra de um sonho, uma realização de um sonho. Faça juntos, que certamente tu vai ter um benefício muito melhor, porque tu vai pagar à vista, não vai te endividar e vai poder desfrutar aquele sonho.